Vamos explorar um pouco mais as repercussões desta equação. Qual era a equação? A força que um campo magnético aplica numa partícula carregada em movimento é igual à carga, não era isto que eu queria fazer, é igual à carga da partícula, que é uma grandeza escalar, vezes a velocidade, o produto vetorial da velocidade da partícula, com o campo magnético. Agora, o vetor velocidade não é a mesma coisa que o vetor deslocamento a dividir pelo tempo? Então, o vetor velocidade é igual a, vamos chamar ela, ao deslocamento que este elétron faz, deslocamento a dividir pelo tempo. Assim, podemos reescrever a expressão. O vetor força é igual à carga vezes, e eu estou a fazer isto com um propósito, vezes 1 sobre o tempo, certo? Vezes o produto vetorial do vetor deslocamento considerado, com o campo magnético. Tudo o que eu fiz foi reescrever a velocidade como distância sobre o tempo. O tempo não é uma grandeza escalar, pelo menos para os nossos propósitos, por isso é apenas um número. Talvez possamos chamar a isto de variação de tempo. Não tem uma direção ou sentido. Não existe nenhum ângulo no tempo. Então, podemos retirar a grandeza escalar para fora. Isto não afeta o produto vetorial. Então, o que temos aqui é que força é igual a carga por tempo vezes, e isso é apenas um número, não um vetor, vezes o produto vetorial do vetor distância com a intensidade do campo magnético. E o que é carga pelo tempo? Colombo por segundo. É corrente elétrica. Então, temos que esta força é igual a corrente vezes a distância que a corrente percorre. A distância que a corrente percorre, isto é, o produto vetorial de L com o campo magnético. E, às vezes, isto é escrito com L maiúsculo, porque é um vetor e tudo mais. Mas começamos com uma letra minúscula, por isso vou continuar com L minúsculo. Vamos ver se podemos aplicar esta fórmula, que, na verdade, é a mesma coisa que esta outra. Nós apenas separámos a divisão pelo tempo, tirámos-la da velocidade e obtivemos a distância L. E pegámos nisto e dividimos a unidade de carga, colombo, e dividimos por isto. Então, a carga a dividir pelo tempo, ou carga por unidade de tempo, é a corrente. Isto é realmente apenas uma outra maneira de escrever isto. Nem chega a ser uma fórmula nova. Podemos chegar a isto sozinhos, se se esquecerem. Vamos ver se conseguimos usar isto para descobrir o efeito que o campo magnético causa num fio percorrido por uma corrente. Na verdade, provavelmente, vou querer isto no topo, apenas para ter espaço para desenhar o fio percorrido pela corrente. Deixem-me reescrever isto a verde. Então, agora, a nova descrição diz que a força que um campo magnético aplica num fio percorrido por uma corrente é igual à corrente nesse fio. E isto é apenas uma grandeza escalar, apesar de poder ser positivo ou negativo, consoante o sentido da corrente. Bom, o módulo da corrente é sempre um número positivo. Mas se esta corrente estiver aí no sentido oposto ao do vetor L, então pode dizer-se que a corrente é negativa. Mas eu não vos vou que preocupar com isso agora. Vamos assumir que a corrente tem o mesmo sentido do vetor distância. Então, esta é uma grandeza escalar vezes o vetor distância L. Ou talvez o comprimento do fio condutor. Faz-se o produto vetorial de L com o vetor campo magnético. Vamos ver se conseguimos aplicar isso. Digamos que temos um fio metálico. Na realidade, vamos desenhar o campo magnético primeiro. Desenhei até agora sempre campos magnéticos a sair do ecrã. Vamos fazer o campo magnético a entrar no ecrã. Estes são ainda mais fáceis de desenhar. São apenas X. E porquê? Porque é como se estivéssemos a olhar para a parte de trás da flecha. E por isso é que é um X. E é por isso que um círculo com um ponto representa um campo ou um vetor a sair do ecrã. Porque se a flecha for atirada na vossa direção, tudo o que vão ver é a ponta da flecha. Com talvez um pequeno círculo à volta. Enfim, isto mostra-nos o vetor a entrar no ecrã. Então, este é o nosso campo magnético, isto é, B. Vamos assumir alguns valores. Digamos que a intensidade de B é igual a 1 Tesla. E que temos um fio a atravessar o campo magnético. Digamos que o fio acompanha ou está no plano do monitor do computador. Deixem-me só desenhar um fio a atravessar o campo magnético. E agora a minha pergunta para vocês é Deixem-me dar-vos algumas informações sobre este fio. Digamos que o fio é percorrido por uma corrente nesta direção e que está a ser percorrido por uma corrente, estou só a atribuir números, 5 amperes ou 5 colombos por segundo. A minha pergunta para vocês é Qual é a força resultante deste campo magnético numa secção do fio? E vamos dizer que a secção deste fio, não sei, vamos dizer que é uma secção de 2 metros. Torna-se claro que quanto mais fio se tem, maior o número de cargas em movimento. Então, quanto maior for a secção, maior a força aplicada na pressão do fio. Temos então que usar o comprimento. Queremos saber qual é a força que o campo magnético aplica nesta secção do fio. Daqui até aqui. Basta usar esta fórmula apenas. A força é igual à corrente, ou seja, 5 amperes. E lembrem-se, a partir do que já aprendemos sobre a eletricidade, a corrente tem o mesmo sentido que as cargas positivas teriam se estivessem a mover-se, por convenção. Porque quando fizemos a primeira equação, foi importante perceber a direção que a carga positiva tinha. E se isto fosse um eletrão ou uma carga negativa, nós colocávamos um sinal negativo aqui. Então isto funciona bem. Tente visualizar as coisas como seriam na realidade. Se bem que quando falamos de eletrões é difícil, porque eles são mais uma ideia do que um objeto. Mas é sempre bom lembrar que quando a corrente tem este sentido, isto é verdade. Porque sabemos que são cargas negativas a mover-se no sentido oposto da corrente. Ou talvez possam pensar nisto como buracos, talvez. Bem, eu não quero entrar nesta discussão. Seja como for, podem visualizar como sendo cargas positivas que se movem neste sentido. Logo, a corrente vai ter este sentido. Então, é possível ver o vetor de distância que nos interessa. A sua intensidade é 2 metros. Porque este é o comprimento do fio em que estão. E esta direção é a direção da corrente. Então, deixem-me... Isto é el, são 2 metros nesta direção. A intensidade da corrente i são 5 ampere. E sabemos que o campo magnético é de 1 tesla. Então, isto vai ser igual a quê? A força vai ser igual a... Estamos a usar unidades do SI, portanto... Por isso, não precisamos de converter nada. 5 ampere vezes 2 metros neste sentido. Não vou especificar agora. Vamos dizer apenas a intensidade de L. Na verdade, deixem-me escrever isto. 2 metros vezes o campo magnético 1 tesla. Quando se faz o produto vetorial de algo, isto é apenas um lembrete, L, produto externo com B. Isto é igual à intensidade de L vezes a intensidade de B vezes o seno do ângulo entre estes dois vetores vezes o vetor unitário da direção que encontramos com a regra da mão direita. Já tínhamos a intensidade do vetor de distância. Era 2 metros. Também tínhamos a intensidade do campo magnético. E qual é o seno do ângulo entre eles? Bem, se o campo magnético está a entrar no ecrã, está perpendicular ao ecrã. Podem imaginar um monte de flechas a ser arremessadas contra ele. Estes são os vetores. Enquanto que o vetor de distância, este L, está no ecrã. Na realidade, os dois vetores são perpendiculares nas três dimensões. Então este ângulo é de 90 graus. E isto é 1. Em termos de intensidade, já acabamos. A intensidade do produto de L com B é 2 vezes 1 tesla. Multiplicamos isto pela corrente e temos a intensidade da força. A intensidade da força vai ser igual a 5 ampere vezes 2 metros vezes 1 tesla, que é igual a 10 newton. Só falta saber o sentido da força que o campo magnético está a exercer. E aqui usamos a regra da mão direita novamente. Podemos apenas imaginar uma destas partículas a mover-se nesta direção e usar a regra da mão direita. Vamos lá pegar a nossa mão. Deixem-me desenhar uma mão, uma mão direita, se os meus polegares estiverem a sair assim. Então, o L é o meu dedo indicador, a primeira coisa no produto vetorial. E B é o campo magnético que entra no ecrã. Não se consegue vê-lo, mas podem acreditar em mim. O meu dedo médio está a apontar para baixo no ecrã e os meus outros dedos estão a fazer outra coisa qualquer. Então, temos isto. O polegar é, na verdade, o sentido da força. O dedo indicador é o sentido de, vamos dizer, L, para este propósito. E o campo magnético está a entrar. Podem não estar a ver o meu dedo médio, mas ele está a apontar para baixo. Eu podia desenhar um pequeno X aqui para mostrar que está para baixo. A força corresponde ao meu polegar. Assim, a força exercida neste fio, ou pelo menos nesta secção do fio, vai ser perpendicular ao sentido da corrente e vai ser uma força de 10 N. Enfim, acabou o meu tempo.